Quem nunca tentou fazer uma dieta para perder peso, hein? Para emagrecer de forma saudável, é importante adotar hábitos que ajudem a controlar a fome, acelerar o metabolismo e reduzir o consumo de calorias. Dicas para emagrecimento eficazes. Este é o nosso tema do quadro de hoje. Bom dia, Raquel. Seja bem-vinda para a gente falar de um assunto que é bem comentado. É difícil encontrar alguém que não queira perder alguns quilinhos. Assim que você chegou, eu já disse, olha, eu quero perder pelo menos uns 3 quilos, viu? Bom dia, bom dia. Que tema maravilhoso. Gente, eu amo esse tema. Emagrecimento realmente é uma área que eu amo trabalhar. E a gente vai falar sobre esse assunto aí. E as perguntas são maravilhosas, né, Tracey? São, são maravilhosas. Nós já temos a nossa primeira, cartela de número 1, na tela para você. Quais são as estratégias mais eficazes para justamente controlar a fome e evitar beliscos ao longo do dia? Olha, eu acho que eu tô nessa vibe bem aí, viu? Bate a fome, eu vou lá e belisco alguma coisa. E realmente isso é inimigo do emagrecimento. Exatamente. Existe um alimento que a gente trabalha muito no emagrecimento, que é a proteína. Carne diversa, carne, peixe, frango, ovos, né? O interessante é colocar essas proteínas em todas as suas refeições. Por exemplo, no café da manhã, você inclui ovos ou carne desfiada. Tem gente que às vezes abusa o saborzinho do ovo. Pode colocar a carne desfiada, porque vai ajudar a prolongar a saciedade. Aí você tem emagrecimento eficaz, além de fibras, né? Você pode colocar a salada, você pode incluir algumas farinhas e sementes ricas em fibras, que aí também vai dar essa saciedade e você não vai ter tanta vontade de beliscar assim. Olha, eu vou testar, hein? Cartela de número 2, na tela, para o nosso telespectador. Como planejar refeições saudáveis de forma prática e rápida no dia a dia? Eu acho que isso é o principal, né? Você pensar a sua alimentação para realmente conseguir emagrecer. Exatamente. Olha, o planejamento é a chave do emagrecimento. Então, não adianta eu não organizar a minha semana e querer fazer em cima da hora. Porque acaba que você ou não consegue fazer de uma forma saborosa, ou então você acaba comprando algo que está fora do teu plano alimentar. Então, reserve um dia na semana, por exemplo, o domingo, né? Que às vezes a gente quer descansar, mas reserve um tempinho. Faz ali as tuas proteínas, o consumo de fibras, organiza o teu carboidrato, pesa direitinho, porque com toda certeza você vai ter uma semana mais tranquila e sem belisco e sem um deslize. As famosas marmitas, né? Exatamente. Sempre pensa ali em alimentos que vão contribuir para a dieta. Carne, não deixar o carboidrato de lado. Exatamente. Carboidrato dá energia. Então, não deixe o carboidrato de lado. Organiza. Consulta com o profissional para que ele alinhe a quantidade correta, mas já dá para você fazer em casa. Ter esses hábitos e essa organização já vai facilitar muito a sua vida. Olha, eu tenho que fazer isso, viu? Pegar o domingo e preparar algumas comidinhas para a semana, que eu tenho certeza que vai dar certo. Exatamente. Cartela de número 3, na tela para o nosso telespectador. Quais exercícios combinados podem potencializar a queima de gordura e acelerar esse emagrecimento? Bom, é bem importante falar sobre exercício, porque eu sempre falo em consultório sobre os 3 pilares do emagrecimento eficaz. É o que? A alimentação, que é o nosso tema maravilhoso de hoje. O exercício físico, que é muito importante. Exemplo de exercício físico? Exercício com carga e cardio juntos. Eles vão facilitar o teu emagrecimento. Então, se você ainda não começou, comece. E se você não faz treino de força, às vezes só o cardio, saiba que o treino de força ajuda muito também no emagrecimento. E os dois combinados são melhores ainda. E o terceiro pilar é o sono, gente. Então, se você tem esse equilíbrio, alimentação, exercício e sono, com toda certeza você consegue, sim, perder peso de forma saudável e perder peso de uma forma consistente também. Tá valendo, então, uma caminhadinha ali pertinho na vizinhança, uns 20 minutinhos. Exatamente. Tá valendo. Tá valendo. Não adianta eu querer também colocar um exercício muito intenso e não dar conta. Então, comece devagar para que você consiga também ir aumentando aos poucos. Mas não deixa de treinar. Tem que se mexer. Tem que se malumentar. Cartela de número 4 na tela. Como lidar com os desafios emocionais que podem atrapalhar a perda de peso. Eu, por exemplo, eu tenho fome emocional. Se eu tô triste, eu gosto de comer bem. Se eu tô alegre, eu também gosto de comer. Bom, a gente tem que diferenciar a fome emocional da fome física. E como que a gente sabe, como que a gente alinha esse quadro, né? Se você organiza sua alimentação, sabe que vai consumir aquela quantidade, vai te dar saciedade. Então, se você sentir uma fome extra, já é uma fome emocional. O interessante, além de você consultar como psicólogo também, pra organizar, né? Tá com terapias em dias. É interessante você fazer atividades que lhe dão prazer. Como, por exemplo, fazer uma atividade física, ir conversar com alguém, passear em algum local que você gosta. Alguma atividade que te dê prazer. Porque a fome emocional, ela pode sim ser substituída por um outro ato de prazer. Aí você vai perceber que essa fome é só emocional. Que você realmente tá saciado e não vai precisar comer mais. Ou comer coisas inadequadas que não tá na sua dieta. Olha aí, que maravilha. Pra finalizar, nossa última cartelinha na tela do Piauí Noir. Quais mudanças simples na rotina podem fazer uma grande diferença nessa jornada de emagrecimento? Bom, como essa atividade hoje, né? A gente tá agora cedinho da manhã, então se você não pratica atividade física, comece atividade física. Se você não tem o hábito de consumir proteína, aumente o consumo da proteína. Se você não gosta muito de carne, frango, proteína animal, você pode também tá suplementando junto a um profissional. Tá consumindo proteína através de líquidos, como por exemplo, a proteína do soro do leite, que é um whey. Que pode equilibrar e pode melhorar essa tua saciedade também. O sono, além de você diminuir as redes sociais, por exemplo, o consumo de telas durante o horário da noite, vai facilitar com que você comece a descansar um pouco mais cedo e tenha um sono mais reparador. Então, esses exemplos, eles vão te ajudar sim a emagrecer mais rápido e consultar com o profissional. O profissional vai alinhar direitinho a tua vida, né? A tua rotina de acordo com as tuas necessidades. Não adianta fazer uma coisa muito diferente da tua realidade se você não vai ser consistente. Então, o profissional vai te ajudar a alinhar com a tua rotina diária, com o que você pode fazer diariamente. Ah, e a gente precisa lembrar que é tudo aos poucos, né? Nada muito exagerado. Realmente é começar aos poucos, né? Exatamente. E essa é a chave do negócio, você começar hoje com pequenos hábitos. Vão fazer sim você ter esse emagrecimento eficaz. Maravilha, eu amei a temática. Amei também. Pra próxima terça, temos mais. Temos mais. E aí, vocês de casa que escolhem o nosso tema, né, Trace? É verdade. Muito obrigada, Raquel. E até a próxima. Obrigada. Obrigada. Tenha um excelente dia e até a próxima terça. Lembrando que o nosso quadro vai constar aí no nosso Instagram e também no YouTube da nossa TV Antena 10. Esse foi o nosso Saúde e Nutrição de hoje. E aí, tchau, 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 tchau Tchau.